E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o jornalista Silvio Menezes do canal Carro Arretado Hoje eu estou jogando em casa, né? Estou no Recife Participando aqui de um encontro de donos de Fiat 500 Organizado pelo Clube 500 PE do meu amigo Claudio Barreto Olha só o que é que o cara conseguiu reunir aqui, ó A gente está no Instituto Ricardo Brenan Que é um dos principais pontos turísticos aqui do Recife Olha só Tem aqui cerca de 40 carros Tem aqui modelos bem variados, né? Tem aqui, ó, configurações diversas Inclusive algumas raridades A gente está vendo aqui o 500 polonês Que são os primeiros Tem o mexicano A gente está vendo aqui que eu encontro bem família Inclusive tem uma trouxa aí, a bicharada Justamente até porque hoje os cachorros aí, os pets Fazem parte realmente das famílias, né? Então tem aqui famílias inteiras com filhos Com animais Aqui um passeio muito bonito, muito bonito mesmo Até porque esse Tico 800 é um modelo bem carismático, né? É um carro aí que tem fãs no mundo todo Inclusive aqui a gente conseguiu reunir, ó Não só os carros de Pernambuco, mas também os estados vizinhos Como esse aqui do Rio da Paraíba Tem aqui realmente colegas de Natal, Maceió Olha só Cores diversas Inclusive alguns aqui receberam personalização É... Para ficar aqui com a cara do dono Receberam aqui também, ó Esses acessórios Com a bandeirinha da Itália E esse cenário que é fantástico O Instituto Ricardo Brenan A gente já, daqui a pouquinho, vai ali almoçar no castelo, né? Que é o conforto, tá aí, ó Como eu estava dizendo, famílias inteiras Então tá aqui, ó Esse aqui recebeu uma cor bem específica Tá? Esse aqui, ó O modelo elétrico Tá aqui Tem até o conversível Deixa eu mostrar aqui para vocês Aí, ó Para que vocês possam ter essa noção Tá ali Modelo Abarth Esse também aqui é bem raro, ó Esse carro Tem outro Cabriolet E os elétricos, né? Estão aqui, ó Tem esses dois outros Que receberam Essa... Essa... Eu diria, essa plotagem Esse... Todo adesivado, ó Para ficar realmente diferente Tenho certeza que vocês nunca viram Tico e tchento dessa cor Tá aqui o elétrico Tem ali o cabriolet Olha só Vocês possam ter essa noção E tudo isso Nesse cenário aqui, ó Maravilhoso Como eu estava dizendo aqui Famílias inteiras Olha que cenário bonito Bacana Para a gente fechar Isso aqui, ó Isso aqui é o Instituto Ricardo Brenan, gente Você quer ir fora do Recife Se por acaso estiver visitando Pernambuco Não pode deixar de passar por aqui Porque é muito bonito Vocês têm ali do outro lado Um castelo Aqui tem restaurante Tem uma coleção de armas Porque o proprietário É o fundador Criador disso aqui O empresário Ricardo Brenan Ele viajou pelo mundo, né? Comprando obras de artes Também comprando muitas armas Vocês vão ver ali Facas, espadas Enfim Tudo isso É... Material aí Que ele saiu colecionando Ao longo dos anos Depois de ter todo esse material Foi criado Realmente esse instituto Que é um dos pontos Mais bonitos aqui do Recife E hoje a gente conseguiu Reunir Aqui, ó Fiat 500 De várias versões Gerações Aqui Inclusive Esse modelo elétrico 100% a energia Aliás Tem pelo menos Três carros desse aqui Totalmente a energia Esse aqui Modelo É... Todo personalizado Esse aqui é o italiano Doido que o Fiat 500 Só o Fiat 500 Ele tem dois, viu? Tô vendo aqui Tem ali o Abarth E tem... Vamos lá Tem aqui o Cabriolet Cabriolet Tem esse aqui, ó O elétrico Tá? Já mostrei Tem aqui, ó O Abarth Tá andando bem esse carro ou não? Tá andando bem Aí ele colocou Olha, só um detalhe Esse rapaz aqui Ele É proprietário desse Porque ele na verdade Andava nesse Que é o conversível Aí ele achando pouco Comprou esse Qual a diferença aí? Vão andando, vão andando comigo Pra você ir falando Olha, a diferença é o seguinte O Abarth Vamos falar do Abarth O Abarth Ele é um carro esportivo Um carro com potencial De 168 cavalos Tudo Tem um top maravilhoso É um kart de rua Certo E o conversível? O conversível não O conversível é um carro clássico Um carro pra dar uma volta Passear Jogar seu charme fora E aí distribuir Esse italiano Amizade pra galera Vamos embora Esse italiano é cheio de onda Valeu, italiano Vamos dar aqui uma volta Pra gente ir caminhando Olha só Gente Como eu tava dizendo Tem quase 40 carros Na verdade chegou ali perto de 40 Eu me perdi nas contas O pessoal ainda tá contabilizando Daqui pro final A gente vai 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 dar esse número exato Mas é isso gente Simbora Se você por acaso quiser saber mais aí Sobre carros É só se ligar no Carro Arretado Né? Nosso canal Tanto Nas redes sociais Aí nos perfis Instagram Facebook Também tem no TikTok E aqui ó No Youtube O Carro Arretado O Carro Arretado também É exibido Todo Todo domingo Na TV Jornal Que é o SBT Recife Aí o ambiente É gostoso Tá vendo ali ó Que bonito Eita Vamos lá Gente Vamos aqui mostrar Agora por trás Olha só Que coisa bonita Eita Olha Até o povo aproveitou ali Falar sobre Energia solar Aí Simbora gente Então Tá aqui pra que vocês possam ver Que encontro legal Realmente E nesse cenário aqui ó Exuberante Que é bem Eu diria aqui Olha só Que espetáculo Esse é o Instituto Ricardo Brenan E esse aqui É o encontro De dono de Fiat 500 Tá sendo realizado Aqui no Recife Se por acaso Você quiser saber mais Sobre carro É só falar com a gente Tem também o meu perfil Lá Silvio Menezes 10 No Instagram Vocês vão ver aí Muita Muita coisa Falando sobre carro Sobre curiosidades Tá aqui ó Começando aqui Tá vindo o comboio agora Pessoal Vamos aproveitar Pra que vocês possam ter a noção Vamos contar Tem um Passou aqui ó Tem dois Todo mundo vindo agora Três Eita Pior que eu vou ter que ir pra lá Meu carro tá lá embaixo Vamos embora Aí ó Todo mundo correndo pros carros Todo mundo aí se preparando Olha aí ó Aí Realmente um passeio e tanto Vê só que coisa bonita Primeiro porque o carro não charme Segundo a organização Terceiro lugar Quarto O grupo que tá aqui Super organizado Olha só Coisa bonita Puxando aqui ó Olha lá Passando e a gente Vai acompanhando tudinho ó Bora lá Olha que coisa bonita É muito Fiat 500 Tico 800 Tenho certeza que você que tá acompanhando a gente Nunca vi um encontro aqui tão organizado Tão bacana Com tantos carros Desse Tão bonitos assim ó Olha só Galera E daria um detalhe Um cenário Exuberante Olha aí ó Italiano Gosta de acelerar Aí ó Esse é o Abarth Tem ali na frente Tem ali na frente o cabelo Eu vou pegar aquele ali ó Que é o meu Vamos embora Fiat 500 Encontro muito bacana aqui Tá rolando no Recife Valeu E eu sou o jornalista Silvio Menezes Do Carro Arretado Vou ficando por aqui Se por acaso você quiser saber mais Sobre carros É só falar com a gente Hoje Nós estamos mostrando Esse evento direto Aqui ó Do Instituto do Ricardo Para terminar Valeu